Teu olhar Pelo último humor Acho até que eu já nem sabia mais sonhar Teu olhar a teu olhar Em silêncio falou mais de mil palavras E me mostrou um mundo cheio de carinho e de paixão E um sorriso teu mandou embora a solidão A coração Se eu chorar não liga de felicidade Não tenha medo dessa vez é de verdade Ela chegou em minha vida pra ficar A coração Não quero mais que você lembre do passado Quero viver como é no sono apaixonado A tristeza que eu vivi já foi demais Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Que a felicidade tem o nome dela Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Não me fale de saudade Nunca mais Nunca mais Bate coração Bate coração A coração A tristeza A tristeza que eu vivi A tristeza que eu vivi já foi demais Bate coração Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Bate coração Não me fale de saudade Nunca mais Bate coração Bate forte no meu peito Bate coração Todo amor que tem direito Bate coração Que a felicidade tem o nome dela Bate coração Bate coração